Bora pro Pajô Cara, o time do Corinthians Corírio Alberto e Renato Augusto É outra coisa, mano Jogou bem o primeiro tempo Mas ele deixando uns certos espaços Nas laterais, mano Ainda tem que melhorar muito nesse quesito, né, gente Do resto, gostei da atuação do time Ótimo jogo do Corinthians Pra limpar uma bagaça, né, mano Como eu falei Esse time 90 a 100% completo Vai jogar muito bem nesse bagaça, né, velho Quando o presidente do elenco Vai sofrer, né, velho Como sofrer contra o Braga Jogo de hoje Gostei pra cacete da atuação do time Assim como gostei muito do Alisson indo por dentro Boa opção, né, mona Achei que o lado do Bob Bueno E do Fabio Santos foi demais, né, gente Agora, ofensivamente O Corinthians tá bem interessante, mano Eu admito Que é estranho ver o Corinthians com dois atacantes Depois de tanto tempo, mano E bota tanto tempo nisso Enfim, né, como foi o primeiro tempo Mas o Wilberto e o Roger Guedes São os times de jeito pra cacete, mano Cara, eles foram bem demais Defensivamente, mano Agora, defensivamente O Corinthians foi muito vulnerável Muito não, né, foi vulnerável mesmo Tem que melhorar nesse quesito Agora, o Wilberto e o Roger Guedes Tão uma baita dupla, mano O Corinthians tem um ataque muito forte Um meio de campo bem criativo Que municia os dois pra caceta, mano Cara, se jogar assim com intensidade contra time mais forte, mano Pode comutar muito a temporada Mas, cara, hoje o Coringão, mano Arrebentou o bagaço Eu espero que continue assim, mano Bom, é isso Esse foi o Pajão bem resumido Se você gostou, bom Se não gostou, foda-se Tenham todos um ótimo dia É nóis